olá galerinha do tos br tudo bem com vocês olha hoje estamos aqui com o jerome do super rings olha que bonito que esse jerome olha tem um papagaio aqui papagaio rodrigo o papagaio rodrigo não tô achando que é olha só nós já abrimos aqui o belo e esse aqui é o jet que a gente abriu outro dia e agora vamos conhecer o jerome vamos abrir então ele é igualzinho outro fazendo o desenho da pista aqui ó aqui ó aqui tem um a gente a montar né mas a transformação do nosso agendinho aqui ó passo a passo é facinho são dez passos para você transformar o jerome num avião ou deixar em pé aí ó aí conseguimos super facinho e aqui está o jerome que lindo olha só olha amiguinhos cheguei eu eu sou esse eu sou esse eu sou esse tá bom eu sou o jet eu preciso fazer uma entrega em taiwan tchau tchau lá vai o jet fazer uma entrega você tá transformando o jerome jerome vai virar um super avião agora em a gente virou quer ajuda sim vamos ver como que se transforma o jerome vamos transformar o jerome aqui a mãozinha ele não esconde a mãozinha ele não esconde não ele é diferente não esconde a mãozinha a mãozinha ele só fica aqui assim ó bonito né a gente vira aqui ó ó agora sim consegui rodrigo olá lá ó rodinha dele para fora e assim ó pronto que bonito esquecemos de descer as asas comandante a outra aqui desceu Ele tem asa? Tem, todo avião tem asa, né? Mas eu vou fazer a entrega. Você vai fazer a entrega? Sim. Isso, ótimo. Onde será que o Jerome foi? Jerome, onde você foi? Aqui. Ah, onde você tem ido? Aqui. Você tem ido aonde? Ali. Ah. Eu estava em uma entrega. Estava pesada a caixa? Estava. Sério? Sério. Ô, pessoal. Onde? Eu acho que eu vou dar uma passeada. Vocês querem passear comigo? Sim. Vamos todo passear. Olha, meu garoto. Olha que lindo. Ó, cuidado para não bater, senão cai. Caiu. Caiu ele. Ah, você está bem? Sim. Ai, ainda bem. Deixa eu virar aqui. Aqui. Espera aí. Eu vou me transformar. Eu vou me transformar. Eu vou me transformar. Ai, ai. Eu vou me transformar. Porque eu estou cansado. Eu também estou cansado. Você está cansado? Sim. Estou muito cansado. Ó, eu também. Eu também. Eu também vou me transformar. Está com sono, é? Você está com sono, é? Sim. Olha lá, ó. Olha como ele se transforma, Rodrigo. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Como que ele está? Assim. Transformar. Olha só. Todos se transformaram. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dançar. Um patinho para lá. Um patinho para cá. Um patinho para cá. Dois patinhos para lá. Vamos dançar comigo? Sim. Eu também quero dançar. Dois patinhos para cá. Dois patinhos para lá. Dois patinhos para cá. Um patinho para lá. É assim, patinho? Vamos arrumar ele aqui, ó. Espera aí. Ó. Eu vou te ajudar, tá? A gente tem que fazer assim, ó. Coloca essa. Ele nem tem que voar. É assim, já não voa. Acho que é o contrário. Primeiro vem esse. Agora esse. E agora esse. Aí a perninha dele vem aqui. A gente erga aqui, ó. Aí. Arruma a mãozinha dele, então. Não, é assim, ó. Quer ver? Põe aqui. Puxa para baixo. Isso. Bom trabalho. Olha, que bom. Estamos todos juntos aqui, nós três. Vamos dançar então, Rodrigo? Como que é a musiquinha? Um patinho para cá. 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 Um patinho para baixo, para trás. Um patinho para cá. E dois pulinhos pra frente. E dois pulinhos pra frente. Um pulinho pra trás. Um pulinho pra trás. E dois pulinhos pra frente. Três pulinhos pra trás. Quatro pulinhos pra frente. Cinco pulinhos pra trás. Uuuuuh! Uuuuh! Ai, ai, essa brincadeira me mata. Ué? Você gostou? Sim. Ai, que legal. Vamos. Vamos. Um pulinho pra frente. Um pulinho pra trás. Dois pulinhos pra frente. Dois pulinhos pra trás. Três pulinhos pra frente. Dois pulinhos pra trás. Uuuuuh! Ai, não! Ai, não! Oh, meu Deus, eles estão em apuros. Ai, vai, falta aqui. Vai, tá aqui. Ai, conseguimos. Consegui. Ai. Posso empatar? Um passinho pra cá. Ah, e depois? Um passinho pra cá. Ah, um passinho pra cá. E depois? E pra frente. E pra frente. E pra trás. É pra trás. Ótimo. E depois? Um passinho pra cá. Hum? Um passinho pra cá. Um passinho para cá Ótimo Um passinho para cá Ah, que legal Você aprendeu mesmo Parabéns, ó Me dá um braço aqui, vamos abraçar Deixa eu te abraçar Ah, meu amigo Caiu Caiu Jerome Você está aí? Você está bem? Sim Vamos falar tchau Não, ainda tem o Paul O Paul, o Paul logo vai voltar A gente vai falar com o Paul Então vamos falar tchau para falar com o Paul Sim, eu vou na frente Tá bom, então se você gostou do nosso vídeo Clique em gostei E se inscreva no nosso canal Beijos e até mais Ai, 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 ai